Rota PL TV Televisão local de Miraflores Imprenta Ordaz Realizamos qualquer tipo de impressão, estafeta, cartelas, catálogos, folhetos de publicidade ou em gran formato com qualidade profissional. Teremos desenhadores próprios e qualificados com mais de 25 anos de experiência. Preços especiales para estudiantes em nossos serviços de papelaria e copisteria. Dá confiança de nossos clientes, avala nosso trabalho. Imprenta Ordaz Este bárrio é o nosso Miraflores Um programa de Rota PL TV Para realizar mais uma edição deste programa, começamos por consultar o dicionário da Real Academia Espanhola sobre a definição de Peña. Aí encontramos Grupo de pessoas que participam conjuntamente em fiestas populares ou em atividades diversas, como apostar, jogar loteria, cultivar uma ficção, fomentar a admiração de um personagem ou equipo deportivo. FUIMOS POR NUESTRO BÁRRIO FUIMOS POR NUESTRO BÁRRIO Buscando penhas deportivas Encontramos uma civilista Alasar MUI PRONTO OS PRESENTAREMOS UNA PENHA BÉTICA QUE TÃO BÉLASAI En la esquina de la calle Mamá Margarita, con la calle Pinta, concretamente na número 37, encontramos la penha civilista El Fontanal É um local simpático, com um bar de livre acesso, donde nos enterramos de um ambiente familiar e muito agradável. Para conhecer mais detalhes del Fontanal, hablamos com o seu vice-presidente e tesoureiro, Dom José Escanho, persona comunicativa, com discurso abierto e muy humano. Ele nos dibujou la agilidade desta penha civilista. INDEPENDO PINHA Música A INDEPENDO A INDEPENDO A SPINHA A SPINHA CÓMO zdravésionada EN PEÑA HASTA DE INDEPENDO ES UN LOCAL PARA QUE TODAS PERSONAS QUE ESTÉN ARODÓH DE ESTO QUE SITAN EN SEVILLA PORQUE ES UNA PEÑA SEVILLA UN SENSO PEÑA SEVILLA os comentários, os periódicos, a televisão e todos os partidos do Sevilla. Todos os partidos do Sevilla vemos na Peña. Todos somos do mesmo tipo. Há pouco tempo, não? Sim, aqui temos dois anos. Na Peña se fundou e o primeiro local que tivemos foi na Calle Jabugo. Jabugo número 12. Depois passamos na Calle Pinta número 12. E depois, aqui levamos dois anos. Porque na Peña onde estávamos nós, já nos reuníamos nas condições habitáveis. E demais, estávamos na Peña muito velha. Não chegamos no acordo com os proprietários da Peña, a qual passamos a esta que é nova. Isto nós fizemos todos nós. E então estamos aqui, nos costamos muito. Tchau. 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 Copa do rei, a final da Copa que ganamos, temos duas Copas UEFA, e então isso aconteceu com um auge grandíssimo. Aqui estão muitos jogadores antigos do Sevilla, esses são eventos que nós consideramos, nós temos jogadores e treinadores do Sevilla. Depois, os aniversários, porque claro, todos os meses de fevereiro, celebramos o cumpleaños de nossa peña. Há cumpleaños sonados, por exemplo, o 30 de cumpleaños, o nosso presidente celebramos em um local, e ele estuvo com nós celebrando esse aniversário. Não sei se foi o 35 aniversário de nossa peña, tivemos o presidente do Sevilla, jogadores, os eventos sempre buscamos para que vengan sempre pessoas a chegar ao clube que nós queremos. Jogadores, treinadores e mais. Olá, enfim. Olá, enfim. Oi, oi. Eu sou aeau, é 100 socio. 100. 100 socio. Olá. a 番a o e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto